Eeeeeeeeeeeeeee E ae galerinha do Youtube Tôdo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem vindos a mais um vídeo A mais um vídeo aqui uma série de Booboo Booboo Opa eles jogam foguinho pela boca esse é o poder deles A gente enfrentou eles no vídeo passado eu falei para vocês que eu não sabia que era o poder dele Mais Scream, vamos aproveitar aqui Não sei o que eu falei. Scream. Maravilha. Quase 52. Ah, cara. Óbvio que eu posso estar muito enganado, né? Do pato. Caraca. Vai falar que o nível dos vilões caíram. Bate na parede de volta. Definitivamente não caiu, cara. Bom, vamos lá. Galera, eu acho ainda que deve ter uma maneira para você descer. Não, na minha cabeça não faz... Na minha cabeça não faz muito sentido não ter como descer, cara. Tem que ter um jeito. E eu vou descobrir. Realmente eu não sei se tem culpa. Mas, cara... Na água mesmo. Nada me impede de descobrir. Coideira total aqui, ó. Tentando destruir todos os monstrinhos e conseguimos, olha só. Infelizmente não sei se tem como descer. Veja. Foi complicado. Mas aparentemente não tem, não. Que é bem, na verdade, impossível, né? Não dá para entender por que não tem. Por que a gente não consegue descer. Supondo que realmente não tem como descer. Se tiver como descer, é eu que sou mesmo. Bem lerdo. Impossível. Isso aqui é a porta. Ah, e tem essa maneira, né? Que é quando você cai e você volta. Tem isso no mapa, mas... Nos casos, não sei se tem como descer entre plataformas. De maneira que eu suba. Porque aqui vai e volta, cara. Eu não... É difícil se esquivar, hein? É difícil pra caramba se esquivar. Aqui só tem como subir, né? Atroz da bolha. Tô muito quebrado. Não sei o que fazer. Atroz da bolha. É porque não tem muito como controlar, né? A gente não pode ficar na bolha em pé, senão ela estoura. Não sei. Tinha Kay. Um... T Barriga. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Conseguindo, eu tenho uma estratégia diferente Focando primeiro em matar aqueles personagens em cima ali, explodir eles na mão E funciona aparentemente Cunha que tem fase que ainda utiliza esses personagens das fases antigas O que é bem bacana, tá? A nostalgia aí Tem um bocadinho, isso acontece, tem que ganhar uma vida ali, não sei nem Esse daqui vai em cima daquela, bem bacadinho, gente, cara Apertei o botão e não, pô Tem vocês dois, é? Vocês vão ter que cair aqui, né? Essa hora chegou Muito bom O rosto ali do fantasminha, que até então não tem como a gente destruir Se não que eu saiba Essa fase aqui é muito boa A gente não tá com esse tipo de personagem Porque a gente consegue subir E descer Quando a gente quiser, ó A telinha Tem problema da gente ser atingindo, né? Isso que é bacana Opa Opa Eu fiquei com a minha tijulinha? Entendi Talvez não tem Opa 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 Vai, velho Explodir as bolinhas que estão juntas E todas as outras explodem junto Dominó É interessante isso Vamos lá então, galera Ah, 59 Estamos chegando no final desse game, cara Doideira, hein? Entendi essa maluquice já Bem doido esse daqui Esse daqui tem uma espécie de vento Talvez mais complicado Ok Cheguei aqui e já me quebrei Tentei ver como funciona o sistema E acabei me quebrando Porque na verdade a parte mais tranquila Que tem pra ver o sistema Ela é aqui em cima Mas aqui a gente não consegue, né? Afinal, eu perdi 2 vidros seguidas Não tem muito que a gente pode fazer pra controlar Infelizmente A gente tem que arcar Infelizmente só as bolhas Só as bolhas Só as bolhas são levadas, né? Esse dinossaurinho é muito pesado pra ir com as bolhas Mas pelo menos elas fazem uma trajetória Única, certo? Só a gente Seguindo Projetor Então vamos lá pra fase 60 Última fase desse vídeo Até ver que tem um DC nessa Olha lá Não sei o que esses raios Vai ser doido Esses raios machucam Não sei disso Esse daqui é ok Mas só apresentar os vídeos, né? E agora nas próximas fases a gente vai ter Só deve vir muito mais complicado que esse E tá fase 61 Ou seja, próximo vídeo É isso aí Muito obrigado vocês que assistiram Eu já vou morrer ali E vou começar gravando ali Até a próxima Valeu, falou Fui